Fala galera, o Russock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Prelude Realismo jogando de Sukumimus. Estou como um Sukumimus, quase, quase chegando na fase sub-adulta. Tem um Carnotauro aqui, ele tá de boa andando pra lá e pra cá, provavelmente tá procurando alguma coisa para se alimentar, que não seja eu, já que eu sou praticamente do tamanho dele, então seria um perigo ele me enfrentar. Ele tá correndo pra lá e pra cá, ó lá ó, deve ter encontrado alguma coisa, ih, eu acho que ele, ei, 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 ele tá indo na minha carcaça, ele tá na minha carcaça, sai da minha carcaça, vai pra lá, aí ó, isso, que isso, cara na minha carcaça que eu cacei com tanta dificuldade na noite, enquanto eu estava esperando ficar de dia, eu peguei um avinho aqui que tava de boa. Capturei ele. Ah, agora acabou. Beleza. Ih, o Carnotauro ficou com medo e foi embora. Não ia aguentar o tranco. Mas ali eu já tô vendo outro Ava Ceratops caído, provavelmente ele deve ter abatido também, eu não vi. Interessante. Então aquele Ava ali acaba sendo o meu. Vou ficar aqui de boa então na minha, esse aqui é o meu laguinho, por enquanto, até eu ficar pelo menos um pouquinho grande. Ó, vocês podem ver que falta ainda bem pouco, na verdade. Estamos quase chegando na fase sub. Enquanto isso, a gente fica aqui tomando o sol, né, claro, aproveitando este dia lindo, aqui tranquilão. Eu espero que aquele Carnot não volte. Não gostei dele. Tentou roubar a minha carcaça, senão é assim que funcionam as coisas, amigal. Fat man got a gun, bitch. Yeah, fat fool's packing, bitch. I'm just a... Quisina minha ali? Que que é isso? Se bem agora não tem nenhuma, né, então eu vou ter que ir ali e pegar dele. Isso se ele saiu daqui, eu não sei se ele tá ainda. Mas eu acho que ele foi embora. É. Eu acho que daqui a pouco também eu vou sair daqui, porque não tem muitos dinossauros aqui. Então, pode ser que pra capturar algum vai ser bem difícil, depois que a gente começar a ficar com fome. Ainda mais adulto também, né, sub-adulto. Então a gente vai precisar se alimentar bastante. Por enquanto aqui eu vou ficando de boa, pegando um solzinho, recuperando estamina aqui, né, que eu tô cansado um pouco. Mentira! Vou ficar aqui de boa por enquanto. Tranquilo. Acabei de escutar um dilo, aliás. Por enquanto está tudo tranquilo. Não chegou nenhum inquilino novo. Além daquele Carnotauro que tinha aparecido no início. Ali na frente ainda tá carcaça. Eu até vou dar uma corridinha agora de leve. Vamos ali. Só pra me alimentar um pouquinho. Eu sei que tá recém baixando, mas daí eu já deixo 100% e já era. Minha barriga já fica bem cheia. A gente nem se preocupa. Vai que chega algum dinossauro grande e eu tenho que ficar na água por um tempão. Né? Pode ser. Vamos aqui comer. Aí, ó. Achei agora sim. Agora de 100%. Perfeito. Fica aí, avinho. Ó, coitado do avinho. Caraca, o avinho é quase o meu tamanho ali. É avão. Beleza. Vamos retornar ali. Aí daqui a pouquinho a gente já sai também. Só ficar comendo ali a carcaça. E também crescer mais um pouquinho, como eu falei. E aí a gente já sai daqui. Sebo nas canelas. Deixa eu só voltar ali e deitar um pouquinho. Ficar perto da água. Porque é uma safe zone pra mim, claro. Assim eu entro na água e fico mergulhado lá embaixo. E aí nenhum bicho pode me pegar. Só se tiver um espino, outros comemos um baryonyx. Aí ferrou. Voltamos aqui. Vai ficar sentadinho de boa. E sempre observando, claro. A gente já cresceu um pouquinho. Então está na hora da gente se despedir. Tchau. Tchau, lar. A gente tem que procurar um lugar novo. Já que aqui, como eu falei no início, não tem muito dinossauro. E a gente precisa caçar. Então é necessário aqui a nossa peregrinação em busca de um local perfeito. Temos uma vida meio nômade por enquanto, né? A gente não estabeleceu nenhum território. Nenhum território. Nenhum território fixo. Então a gente tem que procurar um lugar logo, logo. Daqui a pouco também fica de noite. Então vai ser complicado a gente sobreviver. Vamos lá. Acho que por aqui. Opa. Achei que tinha escutado alguma coisa. Vou continuar correndo. Claro que com os olhos bem atentos, como sempre. Eu também não quero gastar muita estamina. Eu já sou lerdinho, galera. Então é complicado a gente correr. É complexo. A gente ficar cansado já. Vai ser fatal depois. Opa. Eu estou escutando alguém comendo, parece. Não tenho certeza. Eu também estou muito exposto aqui, né? Tem que sair daqui. Eu sei. Relaxa. Relaxa. Vamos na manha, aqui na calma, na cautela. Deixa eu entrar no meio do mato aqui, ó. Aí eu já fico na camufla. É bom a gente ficar meio que andando de encontro com essas partes que são abertas. Por quê? Porque assim a gente pode enxergar um dinossauro de longe. E vai que a gente consiga caçar ele, né? É verdade. Olha só, enquanto eu estava aqui de boa, caminhando, procurando um território, eu encontrei um sucumimos ali na frente, ó. Bem ali, ó. Esse lago até que é grande. Será que ele vai querer dividir o território comigo? Ele é adulto já, então ele pode muito bem vir pra cima de mim se ele não for amigável. Vou mandar amizade daqui. Vamos ver. Na real, acho que ele está olhando pro outro lado. Não sei se vocês estão conseguindo me enxergar direito. Eu também estou ficando com fome. Está complexo aqui, né? Eu ficar com ele. Não é que ele está com fome. Não vou me aproximar muito também. Eu vou ficar aqui. Eu preciso procurar comida urgentemente. Está ficando de noite também. Olha lá, como vocês podem ver. Eu vou até ligar aqui a visão noturna. O sucumimos ali não está nem aí, ó. Está de boa, deitado. Eu não sei se é bom sair daqui. Eu já tomei água. Eu acho que é melhor sair. Vai que esse sucumimos aí seja mega hostil. Ele vai querer me eliminar. Beleza. Eu posso também procurar um lugar pra ficar e esperar chegar aí o dia novamente. Já que já está ficando escuro. Então vamos fazer isso. Vamos procurar um localzinho aqui. E vamos ficar no aguardo. Eita. Achei que tinha escutado alguma coisa. Beleza que no meio do mato é bom. Fica deitado aqui recuperando. A noite já se passou. Agora eu estou aqui junto com outro sucumimos. Aquele sucumimos que a gente viu anteriormente, há pouco tempo atrás, quando estava ficando de noite, é esse aqui, ó. Ele acabou sendo atacado por esses quatro alossauros que chegaram, que aliás, opa, 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 vai pra lá. Eles querem pegar, na verdade, até que eu vou ficar de boa até aqui, ó. Porque, na verdade, eles querem pegar aqueles sucumimos. Como a gente está aqui na nossa, na nossa aqui, tranquilão. Vou ficar até de boa aqui, ó. Mas dá um medo, né? Tipo, eles estão muito próximos. Mas como eles não podem entrar aqui, eles vão se afogar se eles entrarem. Aí ele está tranquilo. Fica que de boa. Deitei na frente dele para mostrar o que é que manda. Aquele sucumimos coitado. Ele está todo machucado já. Provavelmente ele não vai sobreviver. Eu acho até que ele está com a perna quebrada. Tadinho dele, né? Ele que foi de boa até com nós. Vocês viram lá? Ele não nos atacou. Embora ele tenha enxergado a gente. E agora está sendo atacado aí. Provavelmente ele deve ter atacado um dos alossauros. E eles ficaram bravos. E estão atacando ele agora. Ó, o que eu acho que eles deveriam fazer é cada um ficar num canto. E aí não deixar ele sair, né? Porque se ele sair, ele recupera o fôlego dele. E consegue nadar um pouquinho mais. Ih, falando nisso, eu nem vi. Mas eu estou com muita fome. Caraca, eu tenho que sair daqui. Mas se eu sair, já era para mim. Nossa, o que eu posso fazer agora é esperar aqueles sucumimos, né? Ser devorados. Que maldade, cara. Isso não se faz. E aí sair para caçar alguma coisa. Se afastar desse território. Sucumimos aqui do lado o brotherzão. Está tranquilo? Olha ali, olha onde eles chegam. Esses alossauros parecem menores. Aliás. Olha aqui, acho que não vem perto de mim. Vai para lá, Alu. Vai para lá. Olha ali. Será que não vai chegar nenhum outro dinossauro aqui? Eu acho que não, né? Porque como está chovendo, o nosso faro não funciona. Nosso nariz é muito sensível. Na verdade, é o nosso focinho. É muito sensível. Então, acabamos que a gente não tem como sentir o cheiro na chuva. O que eu podia fazer é me levantar e pegar esse alo. Se bem que eu acho que eu sou do tamanho dele. É para tentar pegar. Vamos lá. Podemos tentar, né? Cara, estou morrendo de fome. Eu tenho que atacar. Se bem que eles foram embora lá. É, foram embora. Beleza, então. Por enquanto, pelo que parece, eles se afastaram. Pode ser que não. Pode ser que eles estejam, tipo, ali, só esperando o Sukumimus sair. O que é ruim. Porque daí, se eles enxergarem a gente saindo aqui, eles vão atrás da gente. Em vez de ir atrás daqueles Sukumimus. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou meio que sair da zona de visão deles. E vou entrar no meio do mato. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Eu estou com muita fome. Começa, Sukumimus. Vamos sair daqui. Aproveitar que está chovendo, eles não conseguem rastrear a gente. Perfeito, né? Perfeito a nossa fuga. Eu preciso comer urgentemente. É só esperar o outro Sukumimus vir. Cadê ele? Aqui, ó. Escutei alguma coisa. Ali. Estou vendo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Peguei, 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 peguei ali, peguei ali. Aqui, ó. Devorei. Aê! Mordi, na verdade. Ainda não devorei. Vou devorar agora. Vamos lá. Aí, ó. Perfeito. Só preciso de uma mordida. Pronto. Agora eu vou deixar para ele. Como ele é criancinha ainda, ele é pequeno, ele tem que se alimentar. Eu espero que aqueles alossauros não tenham visto a gente sair. Eu acredito que não. A água está bem ali, ó. Qualquer coisa eu compro para ela. Ele já devorou? Já. Eu posso comer isso aqui? Deixa eu ver. Posso. Vamos comer. A gente está precisando. E... Aí, ó. Metade. Beleza. Já dá para a gente voltar até. Eu só saí para procurar comida mesmo. Pronto. Agora que a gente já recuperou, podemos retornar de boa. Os alos estão aqui. Não, não estão. Eles saíram também. Aí, ó. Perfeito, perfeito. Vou ficar aqui na minha. Eu estou pensando em ameaçar isso com o mim, mas o problema é que ele é muito grande. Ele é muito mais forte que a gente. Eu sei que a gente está em dois, mas esse aqui é filhotinho. Eu tenho que proteger ele. Eu não posso simplesmente arriscá-lo em um combate. Aqueles que o mimos podem querer pegar ele. Então eu tenho que estar preparado. Ele pode estar também machucado, o que seria uma grande oportunidade. Eu até vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se ele está machucado. Vamos ver. É, mais ou menos. Ele não está tão machucado assim. Vamos sair para o outro lado. Bora, bora, bora. Bem, vamos sair para cá. Se afastar bastante dele. Ele mandou a mensagem, então está tranquilo. Eu achei que ele tinha achado que eu tinha sido muito hostil, né? Cheguei perto dele, fiquei olhando. Mas está tudo tranquilo. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho